A CIDADE NO BRASIL Na senda de luz Seu forte braço Me susterá De tudo mal Me defenderá Glória, aleluia Contemplarei Face a face Ó meu Senhor E então igual a Ele serei No seu glorioso Lar de esplendor Glória, aleluia Santo é o Senhor Três vezes santo É rico em amor Vivo seguro Em seu poder Este mundo Posso vencer Glória, aleluia Glória, aleluia Contemplarei Face a face Face a face Ó meu Senhor Então igual a Ele serei No seu Glória, aleluia Lar de esplendor Glória, aleluia Amo ao Senhor 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 Amo ao aleluia Glória, aleluia Glória, aleluia Glória, aleluia Legenda Adriana Zanotto